Avaliar uma obra de arte não é tarefa fácil. Imagina então se essa obra for um bolo. É preciso analisar estilo, técnica. E principalmente o seu sabor. Mamma miau. E aqui os nossos artistas, ou melhor, nossos confeiteiros, não estão pra brincadeira. Você trouxe sua essência no bolo. Se fosse pra dar esse avental agora eu já dava pra mim. Porque só um estará na Galeria de Campeões do Bake Off Brasil. Quero ver de pertinho o quanto vocês são criativos, o quanto vocês são ousados. Próximo sábado, 10h30 da noite, tem a nova temporada do Bake Off Brasil.